Quer aprender a fazer os tradicionais gingerbread, que são os biscoitinhos de gengibre, sem ovo, sem leite, pra alegrar a sua família nesse Natal? Continuando as nossas receitinhas de Natal, vamos fazer aqui uma receita que eu não sei por que, carácolas! Em 10 anos de canal eu nunca fiz, se você não sabe, faz 10 anos mesmo que eu tô aqui, dando cura nessa porra! E vou fazer hoje aqui uma que não pode faltar em nenhum Natal, pelo menos no Natal gringo, né? Porque no Natal Brasileiro eu nunca vi em cima de nenhuma mesa, só eu vou fazer, porque diz que é uma receita tradicional, claro que o Natal nem é tradicional daqui, é de outro lugar, que a gente sempre, Papai Noel daqui, tem que viciar a roupa daquela filha da puta no shopping lá, devia estar de sunga e havaiana! Então vamos fazer aqui aqueles biscoitinhos que você vê sempre em filme, que é aquele biscoitinho de gengibre chamado gingerbread, só que na versão vegana! Essa receita é muito fácil, muito rápida de fazer, vão alguns ingredientes aqui, se você quiser saber o que vai... A descrição do vídeo, papai, papai... Tô me esforçando pra fazer um monte de receita aqui pro seu Natal, eu vou deixar aqui em cima uma playlist só com receitas de Natal, de Ano Novo, carnes veganas, receitas de sobremesa... Porra, não tem... tem mais de mil vídeos aqui, então faça o meu favor, aliás, faça o meu favor pra você mesmo, porque senão você vai comer só arroz e farofa aí, pega aqui, inclusive essa semana eu fiz uma ceia de Natal com 100 reais, isso mesmo, você vai gastar 100 reais, você vai encher o cu de comida, 8 pratos pra 6 pessoas. Pra começar essa receita, você vai pegar aqui ó, uma colher de sopa de farinha de linhaça, vai colocar aqui no copo, ó, dei uma fervida numa água, agora você vai colocar aqui ó, 3 colheres de sopa de água, tá fervendo, tá? Coloquei aqui, e aí você vai deixar descansando por 10 minutos. É lógico que quem tá descansando aqui é a linhaça, porque a gente tá trabalhando nessa porra aqui, vai colocar aqui no bolo, 2 xícaras de farinha de trigo, vai colocar meia xícara de açúcar mascavo, estamos colocando primeiros secos, tá? 2 colheres de chá de canela, tá, agora de canela, vou colocar umas 12,5. De uma ou 1,5 colheres de chá de cravo em pó, nossa, cravo em pó? O cheiro dele é muito coisa da índia, assim, lembra também pão de melado. 2 pitadas de sal nervosa, vai ralar um pouquinho de noz moscada no ralo fino. Eu tenho pra mim que esse negócio aqui tem altas influências indianas, mas o bagulho deve ser em inglês, né? Porque em inglês gosta muito de usar coisa indiana, assim, e falar que é inglês. Você vai pegar o gengibre e vai ralar ele. Ralou bem raladinho o nosso gengibre, vai colocar aqui uma colher de sopa bem cheia. Não vai ficar com gosto de gengibre? Então toma! Agora vai misturar toda essa galerinha aqui. Agora vamos pros molhados, se bem que isso aqui não é bem molhado, é cremoso, né? 4 colheres de sopa de margarina, agora a gente tem várias opções aqui. E o que a gente chamava antes de creme vegetal, que era a margarina que não tinha nada de original. Se você for no mercado, você vai ver que a maioria dessas merda aqui tem leite. Por que chama creme vegetal se tem leite? Então não é vegetal. E agora tem aí algumas marcas aqui. Pô, não vai pagar não, eu me arrependo toda vez de pôr uma tarde aqui, porque por depois, né? Não tô pagando. Aquele bom aqui amarela é, azul não é? Daí tem a doriana, tem uma tal de VG, bom, foda-se. Já me arrependi. 1 terço de xícara de melado de cana, pode ser melado de agave, melado de óleo de breque, se você quiser. Meia colher de chá de essência de baunilha. Eu acho que foi mais. Isso aqui dá gosto de cada vó, tem que pôr. E agora você não tá entendendo nada, mas essa farinha de linhaça que a gente pôs aqui com a água é uma babância. E aí você vai jogar ela aqui, porque na verdade a cada uma colher de sopa de farinha de linhaça ou farinha de chia, substitui um ovo. Em qualquer receita que você for usar, num bolo, no que for, uma colher de sopa de farinha de linhaça ou farinha de chia, substitui um ovo. Aí você vai misturar toda essa galerinha que tá aqui. Mano, o cheiro que tá subindo isso aqui é muito foda. Parece que você pegou todos os temperos que tinha na pateleira e colocou junto, sabe? Mas na verdade foi isso mesmo que aconteceu. Só faltou coentro aqui, né? Mano, experimenta um pouquinho da massa. Puta que me paralho. Eu nunca acho que eu comi um negócio tão saboroso. Quase. Ah, por essa você não esperava, né? Trouxa. Ó. Tá, massa feita. Agora você vai colocar aqui meia colher de chá de fermento e pó químicos. E vai misturar gentilmente na sua massa. E por falar em massa, eu comecei a fazer ela aqui e começou a grudar pra caralho na minha mão. É, lembrando que essa receita aqui, eu não ia gravar. É véspera de veriado, é Natal, né? É, o que dia que é hoje? 22. Tô fazendo aqui o que eu posso. Fazendo o cu fazer bico aqui. Eu adaptei essa receita, vi um monte de receita. Eu criei aqui agora. Então, assim, é... Se viram nos 30. Então, ó. Agora não tá grudando. Então, assim, foram duas xícaras. Não chegou a meia xícara a mais. Mas eu preciso testar de novo. Mas como eu quero soltar esse vídeo? Então, você na sua rosa, quando for fazer, faz duas xícaras e vai adicionando farinha aos poucos. Até desgrudar da mão, assim. Agora vem a parte lúdica da história que você vai pegar a massa. Vai colocar aqui. Quer dizer, antes você vai jogar um pouco de farinha aqui na sua superfície lisa. Vai passar um pouquinho de farinha na massa também. E agora você vai brincar de massinha. Aberta a sua massa, agora chegou uma parte divertida que você vai pegar. Umas forminhas. Aqui, ó. Aqui é a forminha. Deixa eu... Olha só as forminhas que eu comprei de bichinho, né? O que que isso aqui é? Um bonequinho de neve? Sei lá que qual que é. E esse aqui é de árvore natal. Ó, paguei R$11,50 disso aqui. É baratinho, tá? Isso aqui serve pra vida inteira você fazer essa porra aqui depois. Né? Pros próximos natais. Se é que você vai estar vivo, né? Vai pegar o bonequinho aqui, ó. Vai fazer ele aqui, ó. Isso aqui é muito simples, né? Qualquer idiota sabe fazer um negócio desse. Inclusive eu, ó. Fez aqui. Olha que bonitinho. O seu primeiro bonequinho de gengibre você nunca mais vai esquecer. Vamos colocar ele na forma já? Senão pode dar merda, né? Bom, vai pegar e vai jogar um pouquinho de farinha aqui na forma. Pra mod... Não que precise, né? Porque silicone geralmente não precisa. Mas só pra garantir, né? Aí você vai colocar esse bichinho. Sei lá que pouco é isso aqui. Aqui. Ó. Uma de silicone é sempre melhor, né? Olha que bonitinho. Ó, meu Deus do céu. Que grafinha. Fazer uma arvorezinha de Natal aqui, ó. Bonitinho. Aí você coloca na forma. Junto com essa galerinha aqui, ó. E vai fazendo o enformamento com toda a sua massa que sobrar. Olha só que bonitinho que ficaram os nossos biscoitinhos pré-cortados. Agora você já deixou o seu fogo pré-aquecendo ali nos 180 graus. A gente vai levar eles no forno. Não sei quanto tempo ainda. Daqui a pouco eu falo. E tá pronto! Ó, ó, lança! Lança perfume. Achou que acabou? Achou errado, otário. Em cima do biscoitinho tem que ter aquele 비�inite branco, os desenhinhos. Então a gente vai fazer ele com o açúcar de confeiteiro. Sabe que açúcar de confeiteiro é chamado também açúcar impalpável. Daí você vai pegar aqui, ó, uma xícara desse açúcar aqui. Vai colocar um copo. E aí você vai colocar quatro colheres de sopa de água bem quente. E exatamente uma, duas, três, quatro... Era quatro. E seis. Gotas de suco de limão. Que é pra dar um brilho. Vai dar uma mexida até incorporar tudo e ficar uma pastinha gostosa. Cremosa, tesuda. Ó, nesse ponto aqui é muito importante que você esteja bem cremoso. Mas é uma cremosidade, eu acho que um pouquinho mais dura que essa aqui. Esse aqui tá meio aguado. Mas não se aflija. Vai colocando um pouquinho mais de açúcar. Aos poucos, tá? Porque tem que ficar cremoso. Ó, eu vou falar pra você a verdade. Você pega essas merdas na internet, tá tudo errado. Eu nunca tinha feito glacê assim, né? É, ah, não sei o que lá. Sabe o que você faz? Você põe o açúcar impalpável e vai colocando água aos poucos. E tem que ficar uma coisa grossa, assim, ó. Vou mostrar aqui pra você no vídeo, ó. Como tem que ficar grosso, tá? Olha só. Tem que ficar grosso. Porque senão, quando você fizer e colocar nos biscoitinhos, ele não vai pegar legal. Então, ó, eu já coloquei, ó. Eu tenho aqui uma caneta. Essa caneta aqui é uma caneta de confeitaria. Sei lá que porra que é essa. Comprei uma vez. Nem sei porque eu nunca usei isso aqui, eu acho. Né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Primeiro o bichinho, né? Vamos fazer o quê, ó. Vamos fazer um molhinho, ó. Também não sei fazer essa porra, hein? Primeiro vai ser cagado. Olha que merda. Uma criança, no pré-primário, eu faria melhor. Olha que merda, né? A cuequinha. Ah, tá saindo, hein? Pronto. Fazer um botãozinho na camiseta. Ah, olha que beleza. O primeiro sempre sai uma bosta, né? Olha só esses gingerbreads que são umas bolachinhas, uns cookies, uns biscoitos, seja lá. Foda-se. O que você quiser chamar? Fintos de gengibre pra esse Natal, rapaz. Tudo bem que tá com cara de desenho de psicopata. Porque realmente não é tão simples assim você fazer esse desenho de rostinho, caralho. E aqui está a infinidade de modelinhos. Parece que foi feito um serial killer que fez esses desenhos aqui. Puta que pariu, ó. Esse aqui também, por exemplo, é o Zé Piroquinha. Prazer, Zé Piroquinha. Essa aqui é a Mariazinha. Esse aqui, por exemplo, deu uma gozada, ó. Tanto tá gozado aqui, como tomar uma gozada na casa. Esse aqui, ele não se distingue como masculino e feminino. Pra provocar mesmo a família tradicional brasileira, ó. Árvore de Natal, uma bosta, né? Mas, olha esse aqui. Puta que pariu. Não sei se tá feliz, se tá triste. Que bonitinho. Que amor. Eu tentei fazer um negócio amoroso aqui, mas... É, ficou uma bosta. Uma coisa que eu achei super importante é a consistência. Quando você for fazer esse desenho aqui com o do glacê, né? Que seria o açúcar impalpável. Com água e um pouquinho de limão. Não pode ficar aguado. Porque, ó. Não sei se dá pra ver. Esse aqui, ele tá meio transparente. Esse aqui, ele tá mais branquinho. Esse aqui foi que ficou um pouco mais aguado. Então, o certo é você colocar. Primeiro o açúcar. Vai colocando água aos poucos. E tem que ficar bem pastoso. Não pode ficar líquido. Se você não tiver aquela canetinha ali, que eu... Deve ser fácil de encontrar isso aí no Mercado Livre. Nem lembro onde que eu comprei essa porra aí. Mas você pode usar também bico de confeiteiro. Tem que ser bem fininho. Ou então, se você for aí da linha de confeitaria de pobre. Que eu também sempre fui. Não sei nem onde que eu arranjei essa caneta. Se alguém me deu, eu não lembro. Você pode fazer um furinho assim, um saquinho. Pôr o saquinho dentro e fazer com um saquinho também. Aqui é culinária de guirilha. Nós viemos aqui pra comer? Ou pra fucking conversar? Meu Deus do céu. Meu. Eu comei a cabeça do homem. Meu, ficou muito fofo. Eu converso que quando eu tinha comido só biscoito, eu tinha achado que tava voltando um pouquinho de açúcar. Mas, depois eu me lembrei que depois ele tem esse açuquinho por cima. E esse açúcar por cima, que vai dar todo o tchananã pra compensar um pouco a falta de açúcar que tem nesse biscoitinho. Detalhe muito importante, que como que eu sei quanto tempo que tem que ficar no forno? Uma regra básica de biscoito, de bolacha, de cookie, quando começar a ficar moreninho embaixo, ele tá bom. Você tira basicamente biscoito, cookie, essas coisas, meio até mole do forno. Não espere a ficar, ah, não tá duro ainda, não faça isso. Porque se ele tiver muito duro, o que vai acontecer? Quando você tira do forno, ele acaba, quando ele esfria, ele endurece. Então, você tem que tirar o biscoitinho. É, quando ele tiver começando, moreninho aqui embaixo. Lembrando que tô fazendo aqui um monte de receita de Natal. Tem uma playlist aqui só de receitas de Natal. Então, pega. É muito importante a gente colocar comida vegana na cena de Natal. Imagina que uma comida vegana na cena de Natal diminui um bicho. Não foi diminuindo esse ano, diminui no ano que vem. Porque você vai conscientizar as pessoas que estão ao seu redor. Não adianta ficar falando de documentário, de bicho morto. O importante é colocar comida na mesa, que daí a galera come, cala a boca. E você não precisa falar nada, não precisa se desgastar. Feliz Natal pra você e pra quem que fez a sua família. E aí, pra me contar, se você quiser comprar de bicho, tá vendo, tá? Eu já não vou dar lá. Vou.